Eu sei que você tem um Xiaomi Redmi 13C e quer conhecer os top melhores truques, dicas secretas. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 dicas secretas que muita gente não sabe aqui dentro do Redmi 13C. Tem como você tirar a captura de tela, print com 3 dedos, tem como você ligar a lanterna do Xiaomi apertando somente o botão aqui de liga e desliga e muito mais. Por isso já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora para mais um vídeo. E o primeiro truque secreto pessoal aqui do nosso Xiaomi é esse aqui. Olha, quando você pressiona o botão de liga e desliga, o botão power, você pressiona era para aparecer a opção de desligar ou reiniciar. Mas aparece isso aqui, o assistente do Google. Sabia que tem como você remover isso e desligar o Xiaomi apertando esse botão? Bom, bora lá. Você vai abrir as configurações do teu Xiaomi, em seguida clica aí em configurações adicionais. Aí você toca aqui em atalho por gesto, clica em iniciar o Google Assistente e você vai desativar essa função. Automaticamente quando você clicar aqui no botão power novamente e pressionar, vai aparecer a opção de desligar ou reiniciar. Muito top! Segundo truque, para tirar uma captura de tela com 3 dedos é só você fazer isso. Abra as configurações, em seguida rola para baixo. Clica aí em configurações adicionais. Toca em atalho por gesto e aqui pessoal, você vai tocar aqui em captura de tela e você vai ativar deslizar 3 dedos para baixo. É só você deslizar 3 dedos para baixo desse jeito e uma captura de tela vai ser feita aí no seu Xiaomi Redmi 13C. Então muito top e poucas pessoas sabem dessa dica. E aí no seu Xiaomi você vai clicar nas configurações, você vai procurar por configurações adicionais, clica em cima e você vai tocar aqui em modo para uma mão e vai ativar essa função. Agora quando você deslizar esse botão aqui para frente ou para o lado, automaticamente vai aparecer a opção do modo para uma mão, tá? Para desativar você puxa para cima ou para baixo e você consegue utilizar o celular normalmente. O último truque, para você ligar a lanterna do seu celular, você tem que abaixar a barra de notificações, procurar pela lanterna e aí você pode ligar a lanterna. Só que pessoal, isso aqui vai muito tempo, né? Demora muito. Uma forma mais fácil é você clicar duas vezes aqui nesse botão. Deixa eu desligar aqui a luz. Pronto, dois toques nesse botão ao mesmo tempo, a lanterna é ligada na hora. Com dois toques novamente você desliga a lanterna, olha. Ligada, desligada. E para você ativar isso no seu Xiaomi, você vai clicar aí nas configurações, tá? Procura pelas configurações aí do seu Xiaomi, tinha travado aqui, eita Xiaomi, velho. Aí você clica nas configurações, procura por configurações adicionais. Aí você toca aqui em atalho por gesto, rola para baixo e você vai clicar em ligar a lanterna. Você vai ativar e aí sim você vai conseguir, olha, ligar a lanterna do seu Xiaomi com dois toques no botão power. Pam, pam. Cadê, rapaz? Ligou. Pam, pam. Desligou. Então, dicas secretas que eu tenho certeza que muita gente não sabe, por isso já deixa o gostei. Se inscreva, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho